Fala aí galera, aqui é o Arctic, primeiro vídeo do ano de 2018 E bom galera, estamos aqui para o segundo episódio da nossa série de RID aqui no Android É galera, não teve um feedback tão bom o primeiro vídeo da série Mas mesmo assim eu vou continuar porque eu já fiz o primeiro, então não vou deixar só o primeiro episódio né Então eu vou terminar essa série, mas espero que vocês curtam mesmo assim Mesmo não estando com um feedback tão bom, eu vou estar trazendo a série completa até o final pra vocês Bom galera, nesse episódio, o segundo né A gente parou, na verdade no primeiro a gente parou no nível 16 Eu passei aqui no 17 porque eu joguei do nada, passei rapidão Mas a gente parou no 16 galera, então vamos lá, sem demoras E eu conto com o super lag de vocês aqui, vamos começar E bom, essa parte aqui que é difícil cara Ixi, já morri mano, já morri Mas pessoal, eita Nossa, a flecha me pegou cara Essa parte tem que ser da doida pessoal Ali Aí Tem outra flecha ali, a gente sobe aqui de boa Só esperar passando pro 17 Eu passei rapidão, essa parte aqui é da doidona Eita mano, eu esqueci que tinha ali também Bom, a gente tem que esperar passar a flecha em um lugar Ó, ó Tirou aqui Aí Eita Me esqueci dos espinhos cara Olha ali agora Nossa pessoal, eu esqueci que tinha outro Nossa Na verdade eu não tô vendo essa desgrama de espinho cara Nossa, o bicho sai deslizando pessoal Caramba é isso mano Nossa cara Eu tô me confundindo nessa parte pessoal Mas vou tentar passar Peraí que eu vou Me concentrar Nossa mano Pulei por cima do outro Nossa, o bicho desliza mano Nossa cara, de novo mano O bicho Só de 3K mano O bichinho aqui Já morre cara Aê caramba Passando pro 18 Vixe Nossa, tem flecha ali em cima mano Nossa Tem que dar dois pulinhos rapidão mano Tipo Aê Nossa cara Tô esquecendo daquilo ali pessoal Nossa mano Que Que merda Aê Caramba Acho que foi 19 Pessoal Não, não é pra cá O que é isso aqui no chão cara Conquista desbloqueada mano Kiwi O que é aquilo ali no chão Ah, agora é pra voltar mano Agora eu entendi pessoal Ó Uuuu Nossa Quase que eu caí cara Nossa mano Nossa Eu passei isso aqui na cagada cara Nossa Trisquei ele Nossa mano Só de triscar a gente morre Só de triscar a gente morre Só de triscar a gente morre Nossa Nossa mano Tipo Vai ficando muito mais Cada vez Tipo Cada vez que a gente passa Fica mais difícil Ah caramba Eu vou me enrolar nessa parte Pessoal Ah caramba Essa parte aqui vai ser complicada Hein Ah caramba Vamos ver se a gente passa dessa parte Pessoal Se não passar Ai fudeu Ah não mano Aê caramba Bom galera Eu já passei tanta raiva Que eu vou acabar encerrando O segundo episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já deixe seu like Comentário Se inscreva no canal E ativem as notificações Para não estar perdendo Nenhum conteúdo Que possa vir agora Em 2018 Mano Esse aqui foi o primeiro vídeo Em 2018 Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus Ele é a base de tudo Bom galera Falou